Uma equipe de funcionários da Light, que é a Companhia de Energia do Rio de Janeiro, foi alvo de agressões por parte de um grupo de moradores na zona norte da cidade. O confronto que foi gravado por moradores aconteceu na última terça-feira. De acordo com a Light, o caso foi no bairro Deodoro. Os funcionários da empresa foram até lá para realizar um corte de energia por falta de pagamento. Quando chegaram, foram atacados por moradores. Em nota, a Light disse que repudia qualquer tipo de violência contra seus colaboradores e que está prestando auxílio aos funcionários que foram agredidos. A empresa também disse que registrou um boletim de ocorrência. Nós procuramos a Polícia Civil, que disse à CNN que uma investigação já foi aberta depois do registro do boletim na delegacia de Realengo. A polícia disse também que a vítima foi ouvida, encaminhada para um exame de corpo de delito e que os agentes estão realizando diligências para identificar os envolvidos na agressão.